Deixa de manhã, de noite, de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menino, ei menina, largadiço, lagartixa Que nessa cirana o mundo inteiro, ele nasceu, ele nasceu Quando numa vez tinha um tatu bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mãos Mais um amigo, mais a prima, o colega, a vizinha E nessa cirana o tatu bolinha Deixa de manhã, de noite, de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menino, ei menina, largadiço, lagartixa Que nessa cirana o mundo inteiro, ele nasceu, ele nasceu Como uma vez tinha um tatu bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mãos Mais um amigo, mais a prima, o colega, a vizinha E nessa cirana o tatu bolinha Virou banão, barão, barão, barão Música Música Como uma vez tinha um tatubolinha Mas outra vez nasceu um monte de nós Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa cirana o tatubolinha Virou bolão, bolão, bolão E nessa cirana o mundo 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 E nessa cirana o mundo